Reta final do Diz Game TV dessa terça-feira, antes de eu chamar a primeira posição, que não direi qual é nesse momento. Só daqui a pouquinho. Didi, você tá aí no estúdio? Sim, só esperando o seu chamado, Sá. E aí? Tudo bem? Está tudo bem com as meninas? Tudo já com as meninas. Tudo bem, né, Laura? Tudo bem, Sá. Bonitinha. E aí? Que que é a video class? Olha só, o tema de hoje sai o seguinte, trios contra duplas, tem inédito aqui no nosso ringue. E parece uma coisa meio desequilibrada, mas não, né? Às vezes as duplas vão se dar melhor em cima dos trios. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, então. Mas eu vou falar das nossas disputas, tá bom? Certo. Temos, primeiro, Destiny's Child, Bootylicious contra White Stripes, Seven Nation Army. Falando, um trio, assim, a gente colocou duplas de peso também, né? Sim, claro. Depois, Legião Urbana, Tempo Perdido contra Sandy Júnior, Encanto e Rush, Stick It Out contra Tattoo, All The Things She Said. Todos com bastante público, né? Não é? É engraçado que, assim, todos esses exemplos de hoje, às vezes isso acontece no videoclash, eu fico sempre pensando, essas disputas de hoje, os exemplos que você deu, alguns têm o mesmo público e alguns não. Alguns não. É verdade. Porque a gente é engraçado, você não pode falar, é o público do Rush, mas é diferente do público da Sandy Júnior. Não, mas tem muita gente que assiste o disco que atira pra todos os lados mesmo, que gosta de todos, né? É verdade. Então é engraçado isso. Tem os públicos mais específicos, mas nesse caso tem uma galera que curte as disputas todas. Não, e sem querer teorizar muito, Sal, mas a gente também não é assim, às vezes, por exemplo, falar, eu adoro o Radiohead, que é uma coisa mais melancólica e também adoro o Hip Hop, que são estilos completamente diferentes de música, né? Sei lá. Não, eu sou apaixonada por MPB, você sabe, vou no show da Bethany, André Mato Grosso, amo, amo, amo e amo estar aqui no disco, adoro as coisas pop, adoro assistir Madonna com Britney, enfim, é assim mesmo. Boa. 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 às sete da noite ao vivo. Um beijinho! Valeu, Sá!